Música Ai, to com saudade Do meu pitinho Vocês são fofoqueiros e eu não vou falar Ai, to com saudade No meu pitinho Abuduli Abuduli Ai, to com saudade Ai, to com saudade Do meu abuduli Do meu abudule, mamã Ai, eu sinto saudade Do meu abudule, do meu abudule Abudule vim a joer Me disse que iria voltar, isso me causa saudade Abudule vim a joer Me disse que iria voltar, isso me causa saudade Abudule Ai, tô com saudade Do meu pedinho Você e a vovó quero e eu não vou falar Ai, tô com saudade Do meu pedinho Abudule Abudule é a nome, a nome, a nota cheira com Abudule é a nome, a nome, a nota cheira com Abudule é a nome, a nota cheira com Abudule é a nome, a nota cheira com Amor Amor Amor, amor Abudule 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 é a nome Não Abudule é a nome Abudule é a nome Ano, ano ta será fog Abudule, ano, ano ta será fog Abudule, ano, ano ta será fog